O livro Poder do Agora foi publicado em 2002 e logo se tornou um grande best-seller com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. O autor é o palestrante e mestre espiritual de renome internacional Eckhart Tolle. Aos 29 anos de idade, ele passou por uma mudança espiritual que transformou a sua vida e seus principais ensinamentos estão aqui nesse livro. E vamos para a ideia central desse livraço. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse livro é a seguinte. Não existe passado nem futuro. A chave para o fim do sofrimento e para a iluminação está no agora. Através de uma leitura prática entre perguntas e respostas, o autor Eckhart Tolle nos mostra o caminho para a paz interior. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que nós passamos a maior parte da vida pensando no passado e fazendo planos para o futuro. Temos o péssimo hábito de ignorar ou negar o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia, quando conseguiremos, finalmente, tudo o que desejamos e seremos, assim, felizes. Só que isso é uma grande cilada. Você só vai se livrar da ansiedade, do estresse e das preocupações quando despertar o seu poder do agora no seu dia a dia. Impossível começar a falar desse livro sem perguntar e responder o que é iluminação. A palavra iluminação pode, sim, nos trazer alguma ideia de algo sobre-humano e impossível de ser atingido. Mas, segundo o autor, não é por aí. Iluminação é simplesmente seu estado natural, de unidade com você mesmo e com o todo. É um estado de profunda conexão com o próprio eu e com o mundo ao redor. A inabilidade de sentir isso nos dá a sensação de que existe uma separação entre nós e todas as coisas, mas não deveria ser assim. Usando as palavras de Buda, iluminação é o fim do sofrimento. Não tem nada de sobre-humano nisso. Todos nós nascemos para ser felizes e não sofrer. Isso deveria ser nosso estado natural. O grande problema é que passamos a nos identificar com nossos pensamentos e isso gera todo o sofrimento. Mas, afinal, como é que eu faço para não me identificar com meus pensamentos e encontrar o poder do agora? Entendendo que nós não somos nossos pensamentos. Somos o observador e podemos nos distanciar desses pensamentos. Como uma criança que, por exemplo, olha para a tempestade através da janela. O problema é que não conseguimos parar de pensar. Nesse estado, quem está no comando é a mente nos usando. É literalmente como se você estivesse possuído pelos seus pensamentos. Só que você acha que você é a entidade que te possui, no caso, a sua mente. Você começa a ficar livre desse ciclo vicioso quando entende que você não é os seus pensamentos. E assim começa a observá-los e ativa a sua consciência superior. E é o caminho para despertar. Duas metáforas para explicar esse estado de observação são a uma já citada aqui, que é você olhar para uma tempestade de dentro da casa pela janela e a outra é você olhar para uma estrada cheia de carros barulhentos na calçada mas sentado na calçada tranquilo ali, só observando. Em ambos os casos, o caos existe, mas você só observa ele. Você não faz parte dele. E por isso, apesar do barulho e do movimento, encontra a paz. O mesmo acontece quando você começa a observar de fora os seus pensamentos. Então, continue com a gente para saber exatamente como. Pensar se tornou uma doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Mas, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. O autor diz no livro que não é você que usa sua mente de forma errada. Geralmente, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. E essa é a doença. 80 a 90% dos pensamentos que temos são repetitivos, inúteis e muitas vezes nocivos. Na verdade, esse tipo de pensamento compulsivo é como um vício. E o vício sempre parece que é mais forte do que a gente. E ainda gera aquela sensação de prazer imediato. Que, na verdade, quase sempre se transforma em sofrimento. O segredo em direção à iluminação é aprendermos a nos separar de nossas mentes. Você não é a sua mente. E o primeiro passo para resolver isso é você observar o pensador. O que eu quero dizer com isso? Praticamente todas as pessoas ouvem uma voz. Ou algumas vozes. O tempo todo dentro da cabeça. Te garanto, ouvinte do Resumo Cast, que você já se pegou conversando com você mesmo. Em pensamento ou até mesmo em voz alta. Essa voz sempre está especulando, julgando, comparando, gostando, não gostando, reclamando, entre outras coisas. Nem sempre essa voz fala sobre o que está acontecendo no seu presente, no seu agora. É por isso que, às vezes, a gente se pega pensando em coisas e acontecimentos lá do passado ou se preocupando com o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes até criamos filmes mentais cheios de imagens e cenários que esses pensamentos geram. Essa voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, de tudo que a gente viveu até aqui. Assim, vemos e construímos uma imagem distorcida. E isso, muitas vezes, se torna as crenças limitantes, que aí atrapalham a nossa condição de ser, de estar presente 100% no agora. A boa notícia é que nós podemos, sim, nos libertar desse ciclo. O autor até diz que essa é a única libertação verdadeira que existe. E como que você faz isso? Comece a prestar atenção ao que essas vozes estão dizendo para você. Seja imparcial ao escutar essa voz. Não julgue nenhum pensamento que vier à sua mente. Você vai logo perceber que lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo e observando. Sentir a própria presença não é um pensamento, mas sim algo que surge de um ponto além da mente. E é isso que eu quero dizer com observar o pensador. Algo que é essencial para você começar a se tornar consciente do momento e não ficar preso na sua mente que só quer saber de passado ou de futuro. Afinal, o que é o ego? Segundo o autor, ego é o seu falso eu. Um eu que se identifica em demasia com pensamentos e vive no passado ou no futuro. O ego está sempre preocupado em manter o passado vivo, pois sem o passado não tem ego. E também está sempre tendo devaneios do futuro, também para preservar a sua própria existência. O ego é quem te diz, quando eu conseguir isso, vou ser feliz. Quando conseguir aquilo, vai ficar tudo bem. E assim, abandona completamente o presente. O único estado no qual a verdadeira felicidade acontece. É esse, o presente. O ego também confunde pensar com consciência. Pensar é apenas uma parte da consciência. Você sim pode pensar de maneira consciente, mas você não precisa dos pensamentos para estar consciente. O ego apenas usa os pensamentos e se identifica com eles, vivendo em outros tempos e não no agora. Já a pessoa iluminada dissolve o ego e até usa os pensamentos, mas apenas com uma intenção e propósito, livre daquele diálogo interno que nos causa sofrimento o tempo todo. E aí, para você, quem é que está mais presente agora? A sua consciência ou o seu ego? Ouvinte do ResumoCast, a gente começou aqui a falar sobre pensamentos, sobre estar no presente, sobre viver o agora, sobre o perigo de nossos pensamentos estarem relacionados ao passado ou então ao futuro. E para você que quer colocar isso em prática, fica até o final nesse episódio, porque tem um desafio para você entender melhor e colocar em prática esse negócio, esse mistério sobre como que eu saio do passado, como que eu saio do futuro e realmente me dedico 100% a viver o agora, a viver o meu presente. Então fica com a gente até o final. E Arnaldo, você falou sobre pensamento, o autor começa esse livro falando muito sobre pensamento, o aspecto da nossa mente, o aspecto negativo da mente relacionado ao pensamento. Mas chega um momento em que ele diz que a mente, algo que nós temos que escapar disso, a gente tem que vencer a nossa mente, nós não somos a nossa mente, a mente não é só pensamento, ela também inclui nossas emoções. E quantas emoções? Elas podem dominar muito mais do que a sua mente. Muitas pessoas são dominadas muito mais pelas emoções do que pelos pensamentos. E aí o autor diz aqui que a mente não é só pensamento, ela também inclui nossas emoções. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do nosso corpo à nossa mente. É um reflexo do corpo na mente. Por exemplo, o pensamento agressivo vai acumulando, aos poucos, uma energia no corpo. Nesse caso, essa energia é a raiva. A emoção é a raiva. Quando você está com raiva, seu corpo está preparado para lutar. Já observou isso em você? Já observou isso nas outras pessoas? Note na próxima vez, uma pessoa com raiva, ela muda a postura corporal dela e parece que ela está pronta para uma guerra. O autor diz que, Quanto menos a gente estiver presente no agora, sendo um observador do pensador, mais forte será a carga de energia emocional, quer a gente tenha ou não consciência disso. Uma emoção representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, No começo não é fácil observarmos as emoções. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja no presente e esteja alerta a esse momento. Uma prática bem simples que você pode fazer é se perguntar O que está acontecendo comigo nesse exato momento? O que está acontecendo comigo está me fazendo sentir o quê? Qual é o nome do que é aquilo que eu estou sentindo agora, nesse exato momento? Isso vai te ajudar a treinar essa habilidade de observar as suas emoções e te manter no agora. Antes de você superar o seu passado, superar o futuro e viver 100%, despertar esse poder do agora, a coisa mais importante para isso, nesse momento, é você passar a ser um observador. Esse é o primeiro passo e arrisco a dizer que é o mais importante. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Prazer versus alegria. Eckhart Tolle crava que enquanto o prazer vem de fora, a alegria vem de dentro. É isso mesmo. Enquanto o prazer vem de fora, em uma festa, refeição, bebida, a alegria genuína vem de dentro, de um estado de consciência, de contribuir com o mundo de maneira presente. Uma maneira ainda mais intensa de diagnosticar a diferença entre os conceitos é a seguinte. O prazer é momentâneo e o que te dá prazer hoje eventualmente te faz sofrer. Excelente exemplo aqui é bebida alcoólica. Claro, primeiro gole, prazer imediato. Mas e depois o sofrimento? Não, não. Eu estou falando além da ressaca. O sofrimento da abstinência, daquele vício que te faz querer mais e mais e mais. E assim, a eventual cervejinha do fim de semana se torna uma embriaguez diária para afogar os pensamentos. O contrário disso só poderia ser a alegria de estar no agora e viver no momento presente para a dádiva que era estar respirando. Acordado ou acordada para a chance única que temos de estar vivos e poder entregar ao mundo nossa grande contribuição. E é nesse estado que temos alegria, algo muito mais sustentável do que o prazer, pois podemos sempre sentir isso sem vícios e efeitos colaterais. Viva o agora e troca definitivamente o prazer por alegria. E quando a gente troca o prazer por alegria, aí nós conseguimos contornar e vencer até mesmo o sofrimento, que é algo que o autor fala bastante aqui no livro. Mas o que é sofrimento? A maior parte do sofrimento humano, de acordo com o Eckhart Tolle, é desnecessária. O sofrimento que sentimos é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que já é, ou seja, aquilo que existe, que é somente o agora. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade, de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. Você sofre quando fica preso à sua mente e acaba escapando do agora. Um exemplo muito fácil pra você entender isso é imagine que um familiar seu morreu, uma morte na família. Nesse momento, vem o sofrimento. Então, ou seja, a gente quer fugir dali. Muitas vezes, a gente quer voltar para o passado, lembrando das imagens daquela pessoa, tudo aquilo que a gente viveu até ali com aquela pessoa, lembranças e tudo mais. Em outro momento, nós queremos, nós estamos ali presos ao futuro, porque a gente não se vê mais vivendo sem aquela pessoa. O mesmo se aplica, por exemplo, ao empreendedor, em que o seu negócio foi lá e de repente não deu certo e acabou falindo. O empreendedor olha para o passado e ele fala, poxa, por que eu fui fazer isso? Qual decisão que eu tomei errada? O que eu tinha na cabeça? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Num segundo momento, ele vai para o futuro. Ah não, nunca mais vou empreender. Estou fora disso. O que vai acontecer agora comigo? Como é que eu vou pagar as contas de casa? Como é que eu vou sobreviver agora? Manter a minha família? Os dois exemplos são diferentes, mas o sentimento é o mesmo. A pessoa fugiu do presente, foi para o passado, foi para o futuro, mas tudo isso só trouxe o que? Sofrimento. Quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, que só quer saber de passado ou futuro, mais sofremos. Quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento da mente. Nesses dois exemplos que eu dei agora há pouco, imagine que a pessoa que perdeu um parente, um familiar querido, ela ainda pode viver o agora e olhar para o lado e ver as pessoas que estão vivas do lado dela. Ela pode dar mais valor para isso, inclusive estar mais presente na vida dessas pessoas. O empreendedor que teve o seu negócio que foi a falência, ele pode olhar para o agora, ele pode olhar para o seu presente e aprender as lições daquilo que ele passou. Para não repetir mais, para fazer melhor de uma próxima vez, esse é o seu grande agora. O aprendizado pode ser o seu grande presente no momento atual. Passa do agora o foco principal da sua vida. O autor diz que se antes você se fixava no passado ou futuro e fazia visitas rápidas ao agora, inverta essa lógica, se fixando mais no agora e fazendo rápidas visitas ao passado e ao futuro quando você precisar lidar com alguns aspectos importantes da sua vida. Você pode sempre dizer sim ao seu momento atual, seja qual ele for. Afinal, o que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? Lembre-se, nenhum sofrimento pode prevalecer sobre o poder da nossa presença, sobre o poder do agora. Manter-se em estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento inconsciente, e aciona o processo de transformação. Assim como um alquimista que transforma um metal qualquer em ouro, você vai transformar sofrimento em consciência. E a gente preparou um conteúdo extra sobre esse livro e dentro desse conteúdo extra você vai ver um exercício, uma prática, uma ferramenta muito simples que vai te ajudar a contornar essa situação, vai te ajudar a viver mais o agora, vencendo o seu passado e vencendo também o seu futuro. Esse conteúdo extra é exclusivo para quem é apoiador do ResumoCast e você pode se tornar um triber apoiador ou uma triber apoiadora acessando resumocast.com.br barra apoia-se. E lá você vai ter acesso exclusivo a esse conteúdo extra que a gente preparou sobre o livro O Poder do Agora. Ouvinte, responde aí pra mim. Que horas são? Calma! Você não tem nem que olhar no relógio pra me responder essa pergunta, afinal, a hora é sempre agora. Claro, precisamos sim de horário e relógio pra trabalhar, mas não importa se são 4 horas de sábado, horário no qual estamos agora gravando esse episódio, ou 8 da manhã de segunda-feira, horário quando ele eventualmente vai pro ar. Ambas dessas horas são o agora, afinal, o agora é tudo o que existe. O problema é que ficamos presos na ilusão do tempo e assim criamos sofrimento pra nós e pra outras pessoas. Mas como é que faz pra parar de ficar criando horários e associações com o passado e com o futuro? Primeiro, você internaliza de maneira profunda que tudo o que existe é o momento presente. Faça do agora o foco primário da sua vida. Pra facilitar, precisamos explicar a diferença entre hora do relógio e hora psicológica. Quando você usa as horas pra te ajudar, por exemplo, a cumprir uma tarefa, tudo bem que você tá usando a hora do relógio. Um bom exemplo aqui, eu e Rafa temos o objetivo de concluir esse episódio em 30 minutos pra que ele possa ser uma delícia pra que você possa escutar. Portanto, estamos presentes e usando a hora do relógio da melhor maneira possível. Mas como seria se estivéssemos usando a hora psicológica? Nesse caso, ao invés de presentes pra hora do relógio, eu estarei no passado, por exemplo, pensando em um episódio antigo no qual eu gaguejei, no qual eu errei diante de algum insight e permitindo que esses pensamentos tirem minha presença. Não somos elemitas e não estamos aqui te pedindo pra abandonar o relógio. Mas use ele pra te ajudar de maneira objetiva, ou seja, use a hora do relógio. E por favor, abandone a hora psicológica, essa conexão com o momento passado que te faz sentir medo, remorso ou culpa. E já que estamos falando aqui tanto de hora, eu te garanto que a hora pra acordar só pode ser agora. Vale a pena pra reforçar isso que o Arnaldo acabou de falar, eu vou ler aqui um trechinho do livro que é muito legal, olha só que interessante. Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala a espera na fila do correio, no engarrafamento, de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado, etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Aceitar versus mudar. Um dos caminhos pra viver no agora é aceitar o momento exatamente como ele é. Esse conceito gera alguma confusão, porque aparentemente sugere algum tipo de passividade de entrar em acordo com o que não está bom, mas é justamente o contrário. É muito mais fácil você mudar uma situação quando você a aceita do que não aceitando. Quando você não aceita que está triste, por exemplo, que as coisas não estão bem, você se protege com a famosa recusa otimista. E aí vai dar uma corridinha, bebe a cervejinha e esquece dos problemas. Alguém pode ter te falado que essa é a maneira certa de lidar com os problemas, mas eu te garanto tanto que não é, de maneira alguma. Ao fazer isso, você vai estar jogando poeira debaixo do tapete e um dia essa sujeira acumulada vai virar um monstro. Tudo bem o exercício, a resenha com a galera, tudo isso é válido, faz parte e deve sim ser preservado. Isso te faz te sentir melhor, só que isso não te torna melhor. E para se tornar melhor, o caminho só pode ser a aceitação. E não tem nada de passivo nisso. Aceitar que o momento é indesejado é o primeiro passo para modificá-lo. E a partir dessa presente aceitação, você age no caminho de melhorias. Então sim, aceite um momento bom, ruim, como ele é. E esteja consciente para abraçá-lo ou modificá-lo com muita paz e presença. Duas dicas simples para você, ouvinte do ResumoCast, viver o poder do agora. O autor que diz no livro que meditação e escuta ativa são dois recursos poderosos para nos ajudar a viver o poder do agora. E se você encontrar alguma dificuldade ao tentar entrar em contato com o seu corpo interior, com o seu momento do agora, com esse poder do agora, a primeira coisa que você tem que fazer é concentrar sua atenção na respiração. Muitos livros falam disso. Existe um material imenso sobre meditação na internet. Tomar consciência da respiração é o pilar da maioria dos tipos de meditação que existem no mundo todo. E é uma prática poderosa, porque aos poucos vai colocando você em contato com o seu corpo interior. Inclusive, no conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro, a gente tem lá uma seleção de algumas meditações que a gente selecionou aí para você testar no seu dia a dia. Tenho certeza que alguma delas vai te ajudar a fazer com que você entre em contato com o seu corpo interior e passe a entender na prática isso que a gente está falando aqui nesse episódio. Uma outra dica simples que o autor traz para nos ajudar a viver o poder do agora é a arte de escutar, a escuta ativa. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento. Esse pensamento muitas vezes fica no futuro. Por exemplo, imagina que você está conversando com alguém e provavelmente já aconteceu isso com você. Você está conversando com uma pessoa, mas chega um momento que você para de prestar atenção no que ela está falando, porque você já está ali, já formulou o seu pensamento, já formulou uma opinião e tudo que você quer agora é que ela termine de falar para que você comece a dar a sua opinião, a sua avaliação. Ou seja, no momento que essa pessoa estava ali conversando, falando com você, a sua mente já projetou um pensamento e também já te levou para o seu estado futuro. Você saiu do presente naquele momento, nem lembra mais o que a pessoa terminou de falar, tudo que você quer é que ela pare de falar para que você entre em cena com a sua fala. Provavelmente você também já viveu o inverso, você estava falando com alguém e percebeu que essa pessoa não estava ali naquele momento presente. Ela estava totalmente aérea, olhando para outros lugares, ou então até mesmo com a palavra ali na ponta da língua, só esperando você terminar a sua fala para ela entrar em cena e falar também. Ou seja, entendeu que esses dois momentos as pessoas não estão no presente, elas não estão ali, elas simplesmente projetam o futuro e o futuro pode ser inclusive poucos segundos a partir de agora. Pode ser em pouquíssimo tempo, não precisa ser só anos ou meses ou semanas. A dica é, quando você parar para ouvir alguém, não escute só com a mente, escute com todo o seu corpo. Se vire para essa pessoa, olhe para essa pessoa, corte os ruídos, podem atrapalhar você escutar essa pessoa, você também olhar para essa pessoa, deixe o celular no bolso, mãos livres para falar com essas pessoas. Dessa forma, isso é uma dica muito simples, mas no conteúdo extra a gente se aprofundou mais em relação a isso e essa dica simples ela pode começar a te ajudar a se desprender desse estado aí da mente que o autor tanto fala. Não existem problemas no agora. Pense no maior problema que você está passando. mas me fala, nesse exato minuto ele está presente? Nesse exato instante ele te impede de ser quem você realmente é? Sim, você pode ter desafios na sua vida, tudo bem, eu também tenho, mas eles desaparecem no agora. E para entender isso, você tem que entender a diferença entre a sua vida e a sua situação de vida. A sua situação de vida é uma ilusão da mente que só existe no tempo, que envolve traumas do passado e projeções do futuro. Mas isso não é a sua vida. A sua vida é real, atemporal. Embora a sua situação de vida possa ser cheia de problemas e desafios, tudo isso se dissolve no agora, na sua vida de verdade. Por pior que pareça a situação, eu te garanto, nesse momento, único e sagrado, você não tem problemas. Foque no agora e perceba, você está livre apenas sendo quem é. E não existe nada que te impeça de fazer isso. Todos os problemas são criação da mente e só existem diante da ilusão do tempo. Eles não podem sobreviver, nem devem sobreviver ao poder do agora. Se isso tudo te parece utópico, eu te faço um desafio. Pense agora no maior problema da sua vida. Pensou? Eu pensei. Deixa ele aí. Agora vem comigo. Feche os olhos. Respira fundo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí? Nesse momento, no agora, seu problema existiu? Aposto que não. Acontece que a sua vida pode ser o tempo todo esse agora. Então leve com você essa consciência para cada fragmento do seu dia e observe todos os problemas irem embora. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Iluminação, pensamentos, emoções, ego, prazer, alegria, sofrimento, aceitar, mudar. Tudo isso faz parte aqui no livro Poder do Agora. São conceitos fundamentais para você entender o que realmente é esse poder do agora. E a gente falou disso tudo até agora nesse episódio. Estamos chegando na reta final de mais um episódio do Resumo Cast. E até agora nós falamos sobre iluminação, sobre pensamentos, emoções, ego, sobre prazer, alegria, sofrimento, que não existem problemas no agora. Todos esses conceitos são fundamentais para você entender o que é o poder do agora e como que você começa a despertar isso no seu dia a dia, na sua vida. Peço que você, se não entendeu algum conceito ou outro, escute esse episódio novamente e é claro que a gente recomenda que você leia o livro Poder do Agora para se aprofundar de uma maneira melhor sobre esses conceitos todos que a gente abordou aqui nesse episódio. Inclusive, se você quiser comprar o livro, o link está na descrição desse episódio. E também, é claro, eu também convido você a acessar o conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro para você, que tem ali alguns exercícios, alguns insights que não entraram para o ar e que estão aqui no livro O Poder do Agora, que são essenciais para complementar tudo que a gente falou até agora. E você pode ter acesso exclusivo a esse conteúdo extra acessando resumocast.com.br barra apoia-se e ao se tornar um triber apoiador ou uma triber apoiadora do ResumoCast, além desse conteúdo extra, você também vai ter direito a participar do nosso Clube do Livro, onde nós nos encontramos com outros apoiadores que são leitores de livros e a gente debate cada livro que sai aqui no ResumoCast. E se você gosta de ler livros, mas olha para o lado, não tem ninguém para acompanhar você, o Clube do Livro é o seu lugar. porque ali você vai ter pessoas, inclusive nós estamos ali no Clube do Livro para te ajudar a sempre estar em contato e debater esses livros de uma forma mais profunda do que a gente faz aqui no episódio. Para quem é esse livro? Vamos lá, para mim e Arnaldo Neto, esse livro é para quem já acorda com o coração saindo pela boca e passa o dia inteiro correndo. Se você sente que está à beira de um ataque de nervos, esse episódio e esse livro são para você. Eu recomendo esse livro para dois tipos de pessoas. Primeiro, para quem já conquistou coisas materiais na vida, mas sente que tem alguma coisa ainda aí que está faltando. E o segundo grupo, para quem está passando por um sofrimento muito grande relacionado a algo que aconteceu no passado. Com certeza, esse livro pode ajudar pelo menos nesses dois casos. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Me marcou muito o conceito do autor quando ele diferencia propósito interno de propósito externo. Eu sempre que eu leio um livro, quando eu leio propósito, meu olho já brilha, parece que a página se ilumina. Nesse caso, não foi diferente. Olha que interessante a abordagem do Eckhart Tolle sobre o tema. Todos nós temos um propósito externo e um propósito interno. Seu propósito externo é chegar na sua meta, no seu destino e realizar o que você veio a esse mundo realizar. Claro que esse propósito externo tem uma conexão com o futuro, pois é o que você não fez ainda. Mas, se ao longo dessa caminhada você perder o foco no processo, você vai perder completamente a conexão com ela, ou seja, o seu propósito interno. Resumindo, seu propósito externo é o destino e seu propósito interno é a jornada. Já falamos aqui diversas vezes do exemplo do alpinista, mas mais uma vez ele se faz presente. O propósito externo do alpinista pode ser chegar no topo da montanha, mas o propósito interno dele é estar presente curtindo cada etapa da subida. Então tenha sim um propósito externo, mas tenha a certeza de aproveitar cada minuto do agora até alcançá-lo. Para mim, Rafael Pires, o poder do agora me trouxe mais foco no hoje e menos preocupações com o amanhã. Com mais foco no hoje, eu me torno cada vez mais produtivo. Com menos preocupações com o amanhã, eu reduzo meu nível de estresse. Só por isso, já vale a pena. Vamos lá, frase desse livro que nós colocaríamos em uma camiseta. Tudo que é exposto à luz se torna luz. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Desafio para o ouvinte Ouvinte, eu te prometi um desafio ousado hoje e olha, vai ser isso mesmo, tá? Eu vou te falar do dia que eu passei o dia inteiro sem relógio. Na primeira vez que eu li esse livro, eu fiz um experimento interessante. Eu estava no meio de um semestre sabático, o que facilitou muito a história. Inclusive, nessa época, eu estava sem WhatsApp e Instagram, deletados. Algo que certamente me dificultaria trabalhar, mas como eu estava de férias prolongadas, fui embora. Nesse dia, eu não olhei o relógio. Um dia inteiro. Acordei, estava disposto e fui fazer o que eu tinha que fazer. E como eu sempre acordo para treinar, eu fui e saí de casa. Estava escuro ainda, não fazia ideia de que horas eram. E claro, quando no meio do treino o sol começou a aparecer, eu tive alguma noção do tempo, mas a sensação de não olhar para o relógio e seguir meus instintos foi da mais pura presença. O mesmo aconteceu com refeições. Não tinha hora de comer. Eu comi quando eu tinha fome. E nesse dia, eu fiz meu primeiro jejum. Fui comer bem mais tarde. Calma, galera. Eu sei que não é possível fazer isso o tempo todo. Embora aconselhe em que em algum momento da vida vocês façam esse experimento, o que eu estou falando aqui é que independente de fazer o mesmo ou não, para que vocês despertem para o momento presente. Entendam que dias e horários são meras convenções. E por fato de que, independente de onde vocês estejam ou quando, o agora é tudo que existe. Então, fica aí o desafio. Será que você não consegue por uma manhã ou por uma tarde ou o que quer que seja, ficar o tempo todo sem olhar no relógio? Agir um pouco mais de acordo com o agora, de acordo com os seus instintos e está consequentemente mais presente? Eu não sei se você está achando esse episódio agora no final do ano quando ele vai ao ar, mas nesse período é até mais fácil fazer isso por causa de eventuais férias ou recessos. Então, ouvinte, se você puder ficar ao menos um período ou quem sabe o dia inteiro sem relógio, eu te garanto, o seu nível de presença, o seu nível de agora vai ser único. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E claro que eu quero convidar você a ser um triber apoiador, uma triber apoiadora do Resumo Cast e lá você vai ter acesso ao conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro para você e também acesso exclusivo ao nosso clube do livro, como eu já falei aqui no episódio. E eu não posso deixar de terminar agora enviando um grande abraço e agradecendo aos nossos tribers conselheiros que são apoiadores e empreendedores que nos apoiam com um valor muito significativo todo mês. Estão eles Luiz Albergante, Nilson Batista Filho, Cristiano Malgueiro, Porfírio Ribeiro Carvalho Jr., Marcílio Guedes Drummond, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Murchitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br para saber mais, Obrigado.